Boa tarde, secretária, nobres vereadores, funcionários aqui da casa. Agradecer a todos que nos acompanham pela internet e pela TV Câmara. De maneira especial, quero cumprimentar e agradecer a presença de duas pessoas muito batalhadoras no meio da comunidade. Um, o João Paulo, que é do Pitoresco, que estava aqui, acabou de se ausentar. Batalha bastante por aquela região do Cidade de Salvador, Pitoresco, Santa Marina, principalmente na área do esporte, que é uma área que eu aposto bastante, uma área que eu procuro direcionar muito os meus trabalhos como ferramenta de inclusão social. E agradecer ao Flávio, que é um morador do Portal Alvorada, um garoto de 16 anos, mas que eu tive o privilégio de conhecer nesse final de semana, na festa do 1º de maio. Mostrou para mim uma capacidade e uma clareza no seu entendimento no que diz respeito à política, que me chamou a atenção. Então, quero agradecer pela visita que o Flávio me fez hoje. Participa do Grêmio Estudantil, da Escola do 1º de maio. Então, eu quero poder ser um instrumento aqui também, uma ponte entre o Poder Legislativo e aquela região. Quero iniciar minha apresentação agradecendo a equipe de infraestrutura e de meio ambiente, porque o trabalho que fizeram na rua Edis Rigo, ali no Bandeira Branca 2, foi fantástico. A comunidade fez o pedido para mim, eu protocolei essa solicitação e nós fomos atendidos na semana passada, concluído o serviço na segunda-feira desta semana. Então, eu agradeço a Ariane, uma das moradoras, que fez o primeiro contato comigo, porque é nessa parceria entre o legislador e a comunidade que nós temos os melhores resultados. Muito obrigado. Quero dar os parabéns à equipe da Fundação Cultural, dar os parabéns ao meu amigo, cantor lírico, Paulo Esper, a todos os artistas da nossa cidade, porque no último final de semana nós tivemos mais um concurso de canto lírico, Maria Callas. Afinal, foi aqui no Educa Mais Jacareí, eu fiquei contente de ver que artistas de outros segmentos estavam lá prestigiando o canto erudito. E mais contente ainda, por ser um dos autores da lei que instituiu no calendário oficial do município esse concurso. Então, eu espero que ele dure por longos anos. No dia seguinte, ou seja, no domingo, nós entregamos uma praça, mostramos um projeto de uma praça que vai ser denominada Maria Callas. Foi um projeto aprovado aqui por essa casa, ali no Marcondes. Encontrei com um velho amigo, uma pessoa que eu admiro bastante pela sua luta, que é o seu Deus Edith, presidente da SAB do Jardim Luíza e Marcondes. E lá, a gente lembrava de como aquela região era abandonada. Quando não tinha, ela era o final da cidade. E hoje, praticamente, é a porta de entrada do nosso município, com um cartão postal maravilhoso, que é o Educa Mais Jacareí. recebemos visitas de pessoas de todas as cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Também no final de semana, no domingo, logo pela manhã, eu estive no Cidade de Salvador, onde, tradicionalmente, se realiza o passeio ciclístico. E lá, fiquei muito surpreso com o número de pessoas, nesse passeio ciclístico, mais de 200 pessoas praticando uma atividade física pela manhã, no domingo. Então, eu dou os parabéns ao Padre Rodolfo, à Rosana, à Jade, à Andréia, e, de maneira muito carinhosa, ao ex-vereador dessa casa, Laudelina Mourinho, que organizou tudo isso. Mas teve um incremento importante para esse sucesso, que foi o apoio da Pastoral da Juventude, Então, esse resultado positivo foi a união de esforço de todos eles ali da comunidade, que abrangeu também o Santa Marina, o Pitoresco, e até algumas pessoas do Parque dos Príncipes. Então, conte comigo, sempre que precisar, que é desse tipo de iniciativa que nós necessitamos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. com muita alegria também, ainda na área do esporte, eu recebi a notícia da colocação da delegação de Jacareí no JORI, que é o Jogos do Idoso, que ocorreu em Caraguatatuba. Tínhamos 37 delegações, a nossa delegação com aproximadamente 50 componentes, e nós ficamos na 11ª colocação. Então, dou os parabéns à equipe da Secretaria de Esportes, dou os parabéns ao pessoal da Secretaria de Assistência Social, porque é um trabalho conjunto. É um trabalho que eu iniciei quando era secretário de Esportes, de forma matricial, que a gente chama, a união de outras áreas, de outras secretarias, e que hoje colhe frutos muito importantes. É o idoso praticando esporte competitivo. Esse também é um projeto de inclusão social. E falando de inclusão social, com muito orgulho, eu fiquei sabendo, e eu não fui, fiquei sabendo só depois porque vi algumas fotos, que nós cedemos a quadra do Educa Mais Jacareí para um jogo do basquete adaptado, PCD, da equipe de São José. Olha que maravilha. Jacareí, que antes era comentado que era um bairro de São José, hoje recebe São José de braços abertos, guardado as suas proporções, mas hoje empresta uma quadra no centro da cidade, uma quadra de primeiro mundo, com piso flutuante para que a gente receba o cidadão joseense. Então, parabéns à Secretaria de Esportes pela iniciativa. Não é só ficar no falatório que eu respeito e que eu ajudo o meu irmão. Não, na prática isso tem que se consolidar. E foi o que aconteceu. Quero mudar um pouco de assunto. Gostaria até de ficar nesse tema alegre, que é o tema do esporte, que é um tema de saúde. Mas, infelizmente, diante do ocorrido na semana passada, quando o governador anunciou a venda de parte da área da escola agrícola, recebi aquela notícia, fiquei muito triste, mas a gente tem que trabalhar, tem que fazer o papel como vereador. E eu fiz vários requerimentos, fiz o requerimento para o próprio governador, para que suspenda, retire esse projeto e doe essa área, que já é um patrimônio nosso, é um pulmão que nós temos no centro da cidade, uma área verde maravilhosa, que a gente transforme aquilo numa praça, que a gente derruba aqueles muros. Então, fiz esse pedido para o governador, fiz também um pedido para o presidente da Assembleia Legislativa, para que ele não colocasse isso para votar, para que isso não viesse goela abaixo, que não fosse de forma sem discussão com a população, com a sociedade. E eu espero ser atendido. Fiz o ofício para o Ministério Público Federal e para o Ministério Público do Meio Ambiente, que eu acho que compete ao Ministério Público do Meio Ambiente verificar uma atrocidade como essa que estão querendo fazer. É um prejuízo depois irreparável. E como eu citei aqui na Lespe, ontem eu estava vendo alguns vídeos, e eu vi a juventude, como eu citei, a juventude está muito mais ativa, muito mais participativa, e eles foram protestar, vou pedir para que tire, foram protestar na Lespe com relação ao processo da merenda, do desvio de recursos da merenda. Infelizmente, não foram ouvidos. Então, já que eu estou citando aqui do nosso governo do Estado de São Paulo, que muitos aqui apoiam, eu peço para vocês que apoiam o governador Geraldo Alckmin, que ele ouça as pessoas, que ele ouça pelo menos esses estudantes, que tem bastante coisa para falar para ele, talvez, quem sabe, não enriqueça a forma de conduzir a educação do nosso Estado. E agora, eu vou pedir para que coloque a foto da juventude na foto à esquerda do seu monitor, ali a gente tem o pessoal da PJ, como eu citei, da Pastoral da Juventude, lá da cidade de Salvador. Na foto de baixo, só mais um minuto, secretário, na foto de baixo, é o Flávio, que é o garoto do 1º de maio, e aqui eu quero dar os parabéns, que na foto de cima são os alunos e o professor Reinaldo Priante, meu amigo Reinaldo, que brilhantemente estava lá com o circuito de empregabilidade dos alunos da ETEP, do curso de gestão e RH. Então, parabéns, Reinaldo, pela iniciativa, porque nesse momento a gente cuida do mais carente, do mais simples, dando orientações de como se portar, de como se vestir. Então, parabéns para vocês da ETEP. E para concluir, eu acho que é importante, Valmir, a gente só fazer uma homenagem às mães, né? Eu acho que é importante fazer uma homenagem às mães. Eu estou... Eu quero só para concluir aqui, citar uma frase até de Olavo Bilac, que foi um poeta brasileiro. Não sei de glória mais alta do que a glória de quem ama. E mãe, o amor de mãe é indiscutível. Então, mando um grande beijo para minha mãe, Terezinha Renó, para minha esposa, Jussara, mãe das minhas filhas, Maitê Eloá, e todas as mães de Jacareí. Muito obrigado pela atenção.